Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre, ícone da comunicação gaúcha, João Carlos Machado Filho. E lembrando, você que está nos assistindo, que o programa é de prestação de serviço de utilidade pública. Então, se você tem alguma dúvida sobre questões relacionadas ao direito ou ao empreendedorismo, mande a sua pergunta para nós no nosso WhatsApp que aparece aí na tela, que é no 51-985-946-773 ou também pode mandar a sua pergunta por e-mail consumidorempauta.com.br. E o nosso assunto de hoje é direito do consumidor, um assunto que geralmente o pessoal tem muito, muito interesse sobre essa pauta. E quem está conosco hoje é o doutor professor Claudio Bonato. Seja muito bem-vindo. Minha saudação, João Custódio, a minha saudação aos telespectadores. 21 anos no ar. É um programa de utilidade pública e que veio para ficar na TV. Ah, que bom, que bom. E agradeço a todos que, a doutora Claudio Bonato, ao Santini, ao Machado, a toda a equipe também da TVE que aposta bastante no programa e o pessoal realmente participa bastante com perguntas. E já vamos lá, professor Claudio Bonato. Nossa primeira pergunta, né, é o da telespectadora Cláudia. Ela falou o seguinte, Sou sócia de um clube. Na verdade, meu pai era sócio. Ficou anos sem frequentar o clube. Em 2020, passou a titularidade para mim, no que foi reativada a matrícula. Como sócia, eu pago uma mensalidade. E uma outra mensalidade pela utilização da academia. Há algumas semanas, recebi uma carta do presidente do clube informando que foi sentenciado a pagar uma dívida de indenização trabalhista no valor de R$ 266 mil. Que iria caber a cada sócio um valor adicional de R$ 16,00 por 12 meses. A título de mutirão para pagamento dessa dívida. Me dirigi ao clube e perguntei sobre esse valor. No que fui informado, que caso eu não pague os R$ 16,00, serei impedida de entrar no clube. Sendo assim, gostaria de ser esclarecida sobre a obrigatoriedade do pagamento ou não dessa despesa. E caso não seja obrigada, como devo proceder? Uma pergunta interessante, telespectador. Cláudia, a resposta à sua pergunta está no início da pergunta. Sou sócia do clube. Você é dona do clube, Cláudia? Se você é dona do clube e se está no estatuto do clube, que a fonte de custeio para que o clube seja mantido, seja a arrecadação social, e se tiver gastos extraordinários, é rateado entre os sócios, você tem que pagar. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aqui, nessa relação de você com o clube. Aplica-se, como frisei, o estatuto do clube, que é feito pelo Conselho Deliberativo, que é o representante de todos os associados e cumprido pela diretoria executiva. Então, Código Civil nas regras gerais. Estatuto do clube nas regras particulares. Pelo que você coloca na sua pergunta, Cláudia, você vai ter que pagar os R$ 16,00, sim. Todos os sócios vão ter que pagar para pagar essa dívida trabalhista, tá, minha amiga? É, o que ela pode fazer? Tipo um condomínio, né, doutor Cláudio? Tipo um condomínio. É uma chamada extra. É uma chamada extra. É uma chamada extra de condomínio. É isso aí. Quando os gastos são maiores que a arrecadação. Divide-se proporcionalmente. Cabe a ela e aos outros participantes dos sócios do clube fiscalizar, cobrar a diretoria. Fiscalizar, pedir para o Conselho Deliberativo explicar se está correto ou não. É isso aí. Bom, vamos para a próxima pergunta que é do telespectador Rafael, aqui de Porto Alegre. Encontrei um produto vencido no estabelecimento e o gerente ficou brabo comigo. Deveria ter ganhado um produto igual na data de validade? Ganhado? Peraí um pouquinho. Agora o estabelecimento vai ter que dar produto de graça? O que você deveria fazer, Rafael, como um cidadão côncio dos seus deveres na sociedade, era representar na delegacia de polícia. Porque produto com prazo de validade vencido, pelo artigo 18, parágrafo 6º, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor, é impróprio ao consumo. E pelo artigo 7º, inciso 9 da Lei nº 8.137, de 1990, é crime contra a relação de consumo, vender, ter em depósito para vender ou expor à venda produtos impróprios ao consumo. E como frisei, é produto impróprio ao consumo, os produtos com prazo de validade vencido. Sabe qual é a pena para esse tipo de crime? Dois a cinco anos de detenção. Então você deveria ter feito, sim, uma queixa. Agora, querer um produto, por quê? Se você tivesse comprado um e esse estivesse com prazo de validade vencido, o estabelecimento seria obrigado a trocar. Aí sim, agora dá de graça. Não, lastimo de te informar, mas você não tem esse direito. E o doutor Claudio disse, Bonato, infelizmente isso não é tão incomum, tu achar a chapa vencida, ainda mais as promoções que surgem. Mas, João, a minha esposa, esse seguro não está com prazo de validade, escolhe outro, porque eu vou ter que chamar a polícia. Quando eu estava na ativa, eu tinha que dar voz de prisão, porque qualquer do povo pode. E a autoridade deve prender quem se encontra em flagrante delito. Aí está uma flagrância. Bom, então vamos lá. Fica um grande alerta do professor Bonato aqui sobre essa questão. Bom, agora temos a pergunta da telespectadora Vilma. Ela fala o seguinte, fiz uma cirurgia das joanetes e neuroma nos dois pés. Estava tendo dificuldades para andar devido aos pés, que estava entortando e não tinha equilíbrio para caminhar. Quando fui fazer o curativo, o médico viu que o dedão do pé esquerdo não baixava. Estava fazendo um ano e não consigo caminhar. O pé ficou com defeito. Vou na clínica e o médico só enrola e não me dá uma solução. Eu recebo loas e para fazer a cirurgia fiz um financiamento no INSS. Estou com muitos problemas nos pés devido à deformidade que ficou. Professor, qual atitude devo tomar em relação ao médico que só me enrola? É, viu, eles estão te enrolando realmente. Eu no seu lugar, você fala em clínica aqui. Se você tem a nota fiscal de prestação de serviço aí da clínica, eu entraria com uma ação judicial, procure um advogado. Não cabe entrar no Juizado Especial Cível porque vai ter que ser feita perícia. O Juizado Especial Cível não é próprio para isso. Você vai ter que entrar no Juizado Cível comum através de advogado. Ah, eu não tenho dinheiro para contratar advogado. Vá na Defensoria Pública com todo o material que você tenha de comprovação desta clínica que prestou um péssimo serviço e entre com uma ação judicial, Vilma. Porque lá pelo artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor, quando o serviço for inadequado, a prestação do serviço para solucionar aquele problema que foi ocasionado nos seus pés pela clínica pode ser efetivado por terceiros devidamente capacitados por conta e risco de quem causou o problema. Então entre em juízo contra essa clínica. Por que eu entraria contra a clínica? Porque se você entrar contra o médico profissional liberal, provavelmente quererão aplicar uma norma que eu odeio no Código de Defesa do Consumidor, que é o artigo 14, parágrafo 4º, que diz que a responsabilidade civil do profissional liberal é subjetiva, ou seja, tem que ficar provado que ele agiu com culpa. Já contra a clínica, é objetiva. Objetiva a responsabilidade, não interessa se agiu com ou sem culpa. Uma dica muito importante, que dessa de entrar contra a clínica e não contra o profissional. Claro. Eu não gosto dessa norma do artigo 14, parágrafo 4º, porque ela é restritiva de direitos do consumidor e ela é excepcional. E uma norma excepcional só pode ser interpretada dentro da sua excepcionalidade. Mas tem gente que quer fazê-la ampliada e isso é proibido pelo direito. Bom, vamos aqui para a pergunta de um telespectador anônimo da cidade de Caxias do Sul, aqui da nossa serra. Em fevereiro de 2023, adquiri duas caixas d'água de uma empresa. As mesmas foram entregues e ficaram guardadas até a sua instalação, no mês de setembro de 2023. No entanto, no momento em que foram instaladas, começaram a vazar. O instalador hidráulico até colou, mas em princípio não resolveu. Temos algum direito em impedir a troca para a loja ou para a empresa que fabricou? Se sim, não vão alegar que deveria ter verificado se a caixa estava ok? Agora, o que podemos fazer referente a essa situação, professor Bonato? O telespectador anônimo comprou essas caixas d'água em fevereiro e verificou o problema em setembro. Quantos meses? Sete meses. Ora, não é crível que uma caixa d'água tenha garantia de menos de um ano. Então, está dentro de um prazo de uma garantia dada pelo fabricante. Eu, no seu lugar, procuraria o fabricante. Porque esse comerciante aí, como ele vende diversas marcas, ele está pouco se lixando se o fabricante da caixa d'água vai perder ou não clientes, consumidores. Fale com o fabricante da caixa d'água que eu tenho absoluta certeza que ele vai trocar. Se não trocar, entro no Juizado Especial Cível, não precisa fazer prova pericial nenhuma, só bota a água dentro, a água sai fora e você vai ter as caixas d'água assim. Mas eu tenho convicção de que se você falar com o fabricante das caixas d'água, eles vão trocar e lhe pedir mil desculpas. Não tem como ver, às vezes, somente quando for usar. Quando for usar, como é que você não testou antes? Mas como? Tem que estar lá a caixa d'água. É, é difícil. Bom, temos aqui a pergunta do telespectador Arlindo. Grande prazer e muita satisfação em fazer parte do programa. Tive uma relação de mais de três anos. Eu e minha companheira moramos por três anos juntos e nesse tempo adquirimos um automóvel no valor de 38 mil reais, sendo que eu dei 10 mil e ela 28 mil reais. Porém, o automóvel veio a dar problemas de câmbio. Descobri mais tarde que o câmbio foi trocado de semiautomático para manual. Para encurtar a história, colocamos a revenda na justiça. Acabamos nos separando e fizemos um acordo quanto ao processo. Ela me adiantaria de 17 mil reais, mas, pois precisei comprar outro veículo para trabalhar e que no final do processo devolveria esse valor. Com tudo combinado, fomos até o cartório para assinar o documento e eu receber o valor. Assinei o documento, porém, não li o que estava escrito, até porque sempre fomos de palavra. Agora, revendo meu e-mail, achei o documento que assinei. Nele diz, pacto de aquisição de veículo móvel e seção parcial de direitos da ação judicial. Ou seja, ali diz que fiz a venda do automóvel para ela, que está em processo e que abre mão de todos os valores referentes ao processo. O documento já tem um ano e dois meses. O que devo fazer? Primeiramente, duas observações a respeito da pergunta do Arlindo. Não se aplica com a defesa do consumidor. Isso aí está beirando direito de família. Mas você sabe, né, telespectadores, que eu não me nego de responder qualquer tipo de pergunta. Não que eu saiba tudo. Eu sou um eterno aprendiz. Mas, como eu sou procurador de justiça, vivenciei a minha vida inteira respondendo esses questionamentos. Então, se aplica o direito de família. Em segundo lugar, não se assina contrato sem ler. Você assinou um contrato e agora você vai dizer que, ah, eu não li. Não tem como ver. E uma outra coisa, agora me perdoe. Você diz na sua pergunta que você recebeu e assinou um contrato 17 mil para comprar outro carro. Vocês entraram na justiça. O que vocês buscam na justiça? A dissolução da compra e venda daquele automóvel que deu problema. Quanto é que vocês pagaram pelo automóvel? 38 mil reais. Sendo que você deu 10 e a sua companheira deu 28. Agora ela lhe deu 17. E você assinou o contrato passando os direitos da ação judicial para ela. Que prejuízo que você teve. Você deu 10 e recebeu 17. Me parece que você não está tendo prejuízo algum. Mesmo, então, querendo anular esse contrato. Que vantagem você vai ter? Não tem um prejuízo aparente. Não, não tem aparente, não. E entrar com a ação por dano moral, os juízes vão considerar isso aí mero de sabor. Bom, pessoal, o programa está muito bom. Ótimas dicas aqui do professor Bonato. Mas vamos ter que fazer um breve intervalo. Fique aí com a gente que já, já voltamos. Bom, falei que é rapidinho e já estamos de volta aqui. Lembrando você de casa, se você tem alguma pergunta relacionada às diversas áreas do direito e empreendedorismo, mande a sua pergunta para nós no WhatsApp que aparece aí na tela, no DVD 51, 985-946-773 ou no nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br. Hoje estamos falando sobre o direito do consumidor e estamos aqui com o professor Bonato, que sabe tudo sobre esse tema. Bom, vamos para a próxima. Quase tudo, doutor. Quase tudo. Bom, a nossa próxima pergunta do telespectador Vitor, ele tem a seguinte pergunta. Tenho uma dúvida. O lacre de um produto está atrelado à garantia? Se eu mexer, eu perco essa garantia? Perde, Vitor. Perde porque uma das eximentos do dever de indenizar por problema de produto ou de serviço é a culpa exclusiva do consumidor. Se está escrito no produto, não tire esse lacre e o consumidor tira, perdeu a garantia. Porque só quem pode mexer para que a garantia continue é a assistência técnica autorizada pelo fabricante. Então, perde a garantia, Vitor. Então, não se pode tirar o lacre, então, que se não perde a garantia. Perde a garantia. Bom, temos aqui a pergunta da telespectadora Luísa. Um produto que comprei em uma loja estragou ainda na garantia. Foi para o conserto e demorou dois meses para me devolverem. Depois de dois meses de uso, voltou a estragar. Só que já não estava mais na garantia. O que eu faço, doutor? Luísa, é importantíssima essa pergunta. Lá pelo artigo 18, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, quando um produto apresenta um vício de qualidade por inadequação, o agente econômico, o comerciante e o fabricante, ou um dos dois, tem a obrigação de resolver o vício no prazo máximo de 30 dias. Você afirma que mandou para a assistência técnica e ficaram, ou ficou lá, dois meses. Dois meses são 60 dias. Ou seja, ultrapassou o prazo máximo de 30 dias. Você, então, tem, Luísa, direito a qualquer daquelas hipóteses lá dos incisos 1, 2 e 3. Troca do produto por outro, desfazer o negócio com o recebimento do que pagou integralmente, ou abatimento proporcional do preço. Você que escolhe, minha amiga, vá lá, fale com o gerente. Se eles não trocarem o produto, ou não lhe devolver o dinheiro, a hipótese que você escolher, entre no juizado especial cível contra a loja, ou contra o fabricante, ou contra os dois, eis que há solidariedade na situação narrada, que você vai ganhar a ação judicial. Ótima dica isso aqui do professor Bonato. A pergunta agora é do nosso telespectador Tiago. A responsabilidade em tirar o nome do SPC é de quem? Pergunto porque uma dívida foi paga e até agora o meu nome está registrado como mal pagador. Em princípio, Tiago, quem tem esse dever é o credor. Como é que o SPC, os serados vão saber se a dívida foi paga? Então, aquele que recebeu a dívida deve comunicar. Então, aqui, Tiago, você tem que verificar. Aquele que você pagou, comunicou ao SPC e o SPC não tirou o nome por desídeo, ou por, né, a culpa, a responsabilidade é do SPC. Agora, se você pagou e este credor que recebeu o que você pagou não comunicou ao SPC, ele é o responsável. E, olhe, cabe até dano moral, porque você está inscrito numa dívida que está paga. Olha, tem até essa questão do dano moral também. Ah, verifique isso, Tiago. Bom, temos agora a pergunta da telespectadora Fabrícia. Sou cliente há 13 anos de um plano de saúde. Tenho 48 anos e um grave problema de varizes. Consegui um pedido médico e um laudo sobre a necessidade de uma cirurgia. Mas a empresa diz não ter responsabilidades por cirurgias estéticas, o que não é o meu caso. O que posso fazer? É, na sua pergunta está aí grave problema de varizes. Então, não é estética. Procure esse plano de saúde e diga a eles o seguinte. Estou indo agora na Agência Nacional de Saúde Suplementar fazer uma queixa contra os senhores, porque o médico fez um laudo que eu tenho problema grave de varizes. E também estou entrando com uma ação judicial contra o plano de saúde. Por quê? Porque vocês estão negando o atendimento. E depois, troque de plano de saúde, faça portabilidade para o outro, porque esse aí não gosta de consumidor. Então, são duas coisas que tem que se fazer. Uma reclamação da NS. É, mas é aí uma reclamação administrativa que não vai resolver, porque a NS não tem o condão de obrigar o plano de saúde a pagar pela cirurgia. Mas vai tocar ali uma multa neles, para que não façam mais isso contra o outro. E entrar no juizado especial cível ou na justiça comum, dependendo do valor da cirurgia, para obrigar. Só quem pode obrigar alguém a fazer algo é o juiz. É a lei do caso concreto. Só o juiz pode baixar. Bom, temos então aqui a pergunta da telespectadora Maria Clara. Fiz reserva em uma pousada em Santa Catarina, em outubro, para janeiro. Paguei 40% do valor. No final de novembro, fui obrigada a cancelar a reserva, por surgiram imprevistos. Solicitei a pousada que me fosse devolvido o valor já pago. Disseram, dizem que não têm direito a receber nada. Está certo isso, professor Bonato? Não, está errado, Maria Clara. É escorreito na doutrina, na jurisprudência, que no caso de prestação de serviços, como é esta situação, o máximo que o prestador de serviços pode cobrar de cláusula penal, ou seja, quando o consumidor desiste do contrato, é 10% do valor do contrato. Você pagou 40%. Eles podem descontar 10% se estiver no contrato, isso como cláusula penal. E se estiver mais de 10% é contra a lei. Então, se você pagou 40% e eles só têm direito de reter 10%, quanto que eles têm que lhe devolver? 30%. 30%. Está, Maria Clara. Direito está do seu lado. Eles podem reter 10%. É bom. Isso é muito comum, ainda mais essa época de verão. Sem dúvida. De verão, pessoal, faz reserva. Isso aí também, não é? Mas são previstos que não estão, não é uma decisão dela? 10% é um valor até, eu acho exagerado, mas a lei fala que pode ser de 10%. Bom, temos aqui a pergunta da telespectadora Jussara. Minha irmã tinha uma conta salário em um banco. Algum tempo depois, a empresa decidiu fazer o pagamento em outro banco. A conta, então, não foi mais movimentada. Mas o banco cobra agora uma taxa de R$ 600,00 por essa conta e não aceita negociações. Como proceder nesse caso, professor? Não aceita negociações. Jussara, diga para sua irmã ir direto no Banco Central, entrar com uma representação, uma reclamação contra esse banco. A conta salário telespectadores é gratuita. Não pode cobrar nada. Tá, Jussara? Avise para sua irmã ir lá comunicar ao gerente desse banco. Estou indo no Banco Central agora reclamar disso, porque a conta salário é gratuita. E se começar e continuar e querendo cobrar esses R$ 600,00, entro com uma ação judicial contra eles por dano moral, lá no Juizado Especial Civa. Está totalmente errado. Vou frisar novamente, conta salário não cabe qualquer tipo de taxa. É gratuita. É importante isso, essa pessoa de casa saber isso, porque assim como a irmã da dona Jussara está com esse problema, outras pessoas também podem estar com esse mesmo problema, de banco cobrando taxas indevidas. É expressa a norma do Banco Central, conta salário é gratuita a taxa. Bom, excelentes esclarecimentos do professor Bonato, quero agradecer mais uma vez as excelentes contribuições do professor para o programa. Obrigado. E agradecer você de casa pela audiência, e lembrando que amanhã estamos aqui nos mesmos horários. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.